e ouça minhas palavras eu sou malhânia espada de miguel E aí galera tudo beleza como que vocês estão vocês já me conhecem eu sou michel e vamos ver como é que tá o jogo é o início aqui a última vez que eu joguei o game foi na demo foi quando eu tinha um PS4 ainda e vamos ver como é que ele tá aqui agora no PS5 lá E aí o que nós vimos na demo foi justamente o começo do jogo que tá sendo agora a gente começa a ver todo o vagão o aqui E aí o se e Eu vejo que eles também têm o Jiminy, mas nós temos que se acelerar, meu nome é Sofia, por favor venha ao Hotel Crot e eu vou explicar o que está acontecendo. Jiminy, por favor escorte-lo para o hotel. Eu posso usar setas para onde for para mim selecionar o item que eu quero. A lanterna fica equipada direto. O caminho do grilo é o equilíbrio, o caminho do bastardo é a destreza e o caminho do varredor é a força galera, muito de força. Vamos ver como é que está, game, visualmente ele já era bonito no PS4 e no PS5, continua bonito, R3 é fixado, filmando a arma, E aí Especial e R2 segurado. Roda dentada. Número máximo de uso de célula vital. Use uma célula vital para recuperar o PV, as células vitais tem uso limitado, quando você chegar ao máximo as células descarregarão, se você atacar inimigos com as células descarregadas, elas recarregarão gradualmente. Certo. Grande exposição de prato, 1800 e alguma coisa. Tá legal. Esquiva. Esquiva lateral. Esquiva lateral. E a esciva trazer. Espero que o som do jogo não esteja muito alto, galera. Configurei com 50% aí. Vamos ver como é que vai sair na gravação. Caramba, um soco só. Foi o suficiente. A porta vai estar trancada, né? A chave está com o funcionário da estação. Bloqueio L1. Bloqueio para defender-se dos ataques inimigos. Se o bloqueio for efetivo, o personagem receberá menos dano, mas perderá vigor. O dano reduzido será transferido para a recuperação de bloqueio. A recuperação de bloqueio acumula, mas reduz gradualmente com o tempo. Enquanto você tiver a recuperação de bloqueio, poderá atacar inimigos para recuperar PV. Se o bloqueio logo antes de um ataque for bem sucedido, ele ativará uma defesa perfeita. Quando uma defesa perfeita é realizada, o vigor é consumido, mas o personagem não recebe dano. É possível usar defesas perfeitas para destruir a arma de um inimigo ou deixá-lo com status de atordoada. Beleza. . 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 Vou pegar esse cara aqui Vai marcar, né? O que temos aqui embaixo? O que é isso? O que é isso? Eu estou dando isso para trazer alguém agora. Eu vou colocar lá. permita arremessar por causa do dano de fogo na área do Impacto. Tem os gestos, equipamentos, trajes úteis, traje aqui. Temos o óculos, chapéu de desfile do título travessa, máscara usada para quem se prepara para o festival. Cabulosa a máscara. E na roupa, o que temos de legal aqui? Roupas de título travessa e casaco típico do grande Veneguinho. É, fica estilosão aqui. Ah, lá dentro eu empolguei nas roupas e não lembro se eu vi tudo que tinha que ver aqui. É só termita mesmo. Vamos para a parte de cima. E aí, um ataque letal. Acabei empolgando e não fiz. Mas eu faço esses golpes, igual que letal. E aí, um ataque letal. Acabei empolgando e não fiz. Mas eu faço esses golpes, igual que letal. coisa a esse lugar. Mão à passageira. L1 e L3. saltar. eu também invitai os tal es ISS esse alguminum. Não tem, não posso dizer assim, o único que saltar aqui Olha o Marcos, olha aqui Catalizador de Phallax Com alimento de Ergo escuro Esses Ergos aí, se eu não me engano, é para dar o upgrade no nosso personal, não era? Não acredito que era A tranca Por toda crat, há portas e escadas trancadas por dispositivos É possível destrancar suas portas ou descer as escadas para criar atalhos Beleza Vamos dar aí o nosso atalho Não lembro se dá para ir na maceota, não dá O cara vai vir Opa Não lembro se lembro se não guardar mais Ele poderia ter saído Não lembro se não, mas não é Não lembro se não, mas não é É melhor La segunda É melhor A segunda O que ela fez A primeira Enxerga A segunda A segunda Ataque letal de frente com o inimigo, atordoado, mais R1 Tá beleza Cara essa máscara aqui é muito insana, que da hora, roda dentada É, os ambientes do voo aqui, a ambientação, os sons é muito bom cara, muito bom Eu já tinha gostado demais, na dentro É cara, o visual do jogo é belíssimo, por isso que eu não to jogando em 4K né, jogando Stargaze, dê-me Stargaze Isso, é chamado de Stargazer Um dispositivo maravilhoso que os Stalkers usaram no passado Warning Puppet threshold exceeds danger estimates Please reduce positive numbers or reset danger parameters As we are, we are not strong enough to beat the puppets But if I lend my power to this Stargazer for a moment Gather ergo, clever one This Stargazer will make you stronger But the Stargazer's strength doesn't last forever So be careful with it Hurry up, and come to Hotel Krat Subir nível e usar depósito Eu não lembro se tinha depósito na demo, eu acho que não Bom, vitalidade aí para seguir a vida Fortitude é a força né Não, fortitude é o vigor Capacidade Seria aqui o nosso peso A motricidade A motricidade sim seria a nossa força aqui nesse jogo A técnica É a habilidade do braço né Braço legionário E avanço Eu acredito que É a questão do choque, fogo, descarga elétrica, ácido ali embaixo Vamos por enquanto de motricidade né Aumentar um pouco a força aqui Beleza Vamos por aqui O que que temos aqui Bem-vindos a cidade Krat Em homenagem Deixa eu ler mais Deixa eu ler mais O que tem Em homenagem a Valentinos que ergiu o marco de origem Em homenagem a Valentinos que ergiu o marco de origem Cabe-l Music Acabando um pouco de ergo A gente tem que ir lá pelo lado De ergo mesmo Vamos explorar mais O do 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 do- Atalizador de fadas. Gazeta de Prade, edição 183. Da onde você saiu? Muito esperto. Essa porta está trancada. E vai. Lembrar que L1 é ok. Não estou me defendendo. Tá, beleza? O que a gente vai colocar no círculo? Vamos ver aqui. Alimento de erva muito bom. Cara, essa roupa aqui dele é muito da hora. Legal. Legal. Legal mesmo. Eu estou me esquecendo de você. Com certeza eu tivesse esquecido de você. Aqui tinha um inimigo um pouco mais forte que ele vai dar um golpe que era indefensável. Aqui está ele, e é justamente o que eu falei, o ataque furioso. Alguns inimigos ficam vermelhos e usam um ataque poderoso chamado de ataque furioso. Não é possível esquivar-se nem defender-se de ataque furioso, exceto o uso de um bloqueio perfeito. Não é possível esquivar-se de ataque furioso. Não é possível, se você for um bloqueio. Você pode fazer ataque furioso? Não é possível se eu for um bloqueio. É isso aí. É isso aí. Célula Vital descarregada. Ataque inimigos para carregar. Será que alcança? R1 mais R2. É isso aí. É isso aí. Tem os fópicos com triângulo para usar aqui também. Vamos abrir o nosso atalho. Não é aqui o atalho. Achei que fosse aqui. É isso aí. 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 O que é isso? Uma habilidade. Eu não sabia que eu estava tentando lembrar. O que é isso? 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 É, agora devemos voltar do atalho. Mas antes, para não ser surpreendido, vamos gastar aqui os蛇s. Vamos lá. 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 Isso aqui tem um negócio de amolaço aqui, né? Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 É, não foi dessa vez. Tá bom. Primeiro trem tá bom demais. Tá legal. Tchau. 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 É cara, eu vou ficar bom ainda, vou testar aqui até pegar o time desses bloqueios dele Dos golpes dele né, dar o parry Vamos lá Vem com o Cesarinha Vem com sua boca Continua Vem com o Cesarinha No ino Vem com o Cesarinha Todavia Fácil. Tchau, tchau. É isso aí galera, bem-vindo ao jogo Soulslike, Lies of Pi, quem não é pro player, acontece barreiras, só fixar, logo logo a gente fica bom também, vai usando, apertando o botão da ponte sem querer, agora vai com duas mesmo. Tchau. 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 Prova-se a sua identidade. Quem é você? Puppets são uma força constante de trama. O hotel fornece todos os puppets fora. Por favor, deixe as prêmios. Bem-vindos ao Centro do Grande Covenant. Prova-se sua identidade. Quem é você? O que é você? O hotel fornece todos os poupets fora. Por favor, deixe as prêmios. Bem-vindos ao Centro do Grande Covenant. Quem é você? Os poupets são uma força constante de trama. O hotel fornece todos os poupets fora. Por favor, deixe as prêmios. Pelo menos nessa primeira porta aqui, eu estou vendo que não faz diferença nenhuma. Porque eu não tenho outra rota por aí. E se eu não falar a verdade, se eu não falar que eu sou um humano, no caso, se eu não mentir, né? Falando a verdade eu não entro. Então eu tenho que mentir pra poder entrar. O Grande Covenant 44. A primeira mentira. Não pode funcionar. Bem-vindos ao Hotel Clot. Então eu não vejo o porquê, né? A cena que... De todo jeito eu tenho que mentir. Então a parte da verdade, respeitando o seu título. Pelo menos aqui nessa primeira parte, não faz diferença nenhuma. É, praticamente, voaí em tudo no game. É, essa introdução não tinha, né, na demo, bacana aí, pelo menos a gente tem uma noção de como foi feito os títores, né, que bacana, interessante. Ó, galera, minhas primeiras impressões do jogo se mantém com a demo, eu tô curtindo demais, é muito bom, é a parte justamente que a gente jogou, mas é um estilo de jogo que eu curto bastante aqui, porque vocês não sabem muito pra player ali, mas eu gosto de me divertir com o estilo de jogo, porque a gente aprende, né, é justamente essa é beleza do jogo, pra você aprender com os inimigos, né, você espera que o som esteja muito alto, né, eu acredito, eu não duvido nada, vou testar o som aqui, galera, coloquei 50% e se ficar muito alto na fala aí, na próxima, eu dou uma diminuída. Talvez este aqui já se revoltou. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É possível subir de nível na Sofia se você tiver Ergo, você pode aumentar seus atributos ao subir de nível, tá. Vou aumentar a vitalidade um pouco também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ganhando nosso primeiro braço braço legionário é um equipamento especial que ocupa espaço do braço esquerdo do personagem cada braço legionário tem sua própria habilidade de combate braços legionários podem ser modificados em diversas formas as modificações podem ser feitas através da máquina de confecção do venigna o som de isso só vem apenas das mãos de Gepetto você deve ser algo mais um armado de Gepetto é um acessório oh, esqueci de me apresentar eu sou Eugenie, da União de Workshops eu sei o meu caminho em torno de armas de todos os tipos eu tenho certeza que o mestre Gepetto concluiria se qualquer das suas armas precisam de trabalho, traga-las para mim eu sei o meu caminho em torno de armas você precisa olhar algo aqui dá para a gente trocar os punhos Eugenie pode usar manivelas para alterar punho de armas as propriedades do cabo são melhoradas com base na habilidade padrão do personagem é possível alterar a propriedade e o grau uma vez com uma mudança de punho no entanto, sempre é possível redefiní-los com uma manivela equilibrada interessante isso aqui aumenta a técnica deixa o que tá por enquanto o material tá insuficiente né, não tem nada tá beleza é 500 ergo e uma manivela de nitricidade e a arma melhorei de arma se você tiver uma pedra da lua Eugenie pode ajudar você a melhorar a lâmina de uma arma o poder de ataque das armas aumentará quando você melhorar a lâmina algumas lâminas só podem ser melhoradas com uma pedra da lua especial acho que a gente tem uma aqui, mas não tem ergo suficiente né deixa pra próxima a Stargazer é um dispositivo de salvagem usado pelos Stalkers ele se empolga por se acumulando e absorvendo ergo spores no ar os Stalkers instalam Stargazers em toda a cidade uma vez que eles se recuperam, nós podemos colocá-los em uso se você quiser testar suas habilidades ou experimentar no técnico, head para o jardim os Stalkers capturaram um poupet para usar para treinamento não olhe para mim assim todo mundo odeia poupets eu sei a sua parte que você está lhe disculpando ai quem tem o poupet para se preparar ao tuta da lâmina de treinamento o clã de treinamento eu vou colocar o poupet para encontrar um poupet para o truque eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui que a corda que a gente precisa tipo tem algum item aqui só estátua inspecionar boa sorte aos visitantes descansa os visitantes bênçãos e bênçãos aos amigos bênçãos aos amigos tá beleza aqui embaixo a gente conversa com todo mundo o nosso amigo aqui Rebem-se no Hotel Kraut meu nome é Polendina, maslora de Almeida Antônia por favor deixe-me saber como posso ser de serviço no Hotel Kraut, conforto e calma passem mão por mão Bem-vindo ao Hotel Krat. Como eu sou de serviço? O Grande Covenant é um conjunto de comandos absolutos imprimidos na púpetes quando eles são feitos. Primeira lei. Todos os púpetes devem obter seus comandos de criatura. Segunda lei. Um púpeto não pode harmir os humanos. Segunda lei. Um púpeto protege e serve os humanos e a cidade de Krat. Segunda lei. Um púpeto não pode lutar. Eu te contei sobre as leis que estão em cada púpeto. Você precisa de qualquer outra coisa? É isso que está trocado. visão que da hora então são os restos e parquente vamos lá pode comprar artigos de olendido no hotel tem algo escondido para cá é isso ai eu vou aumentar mais uns dois pontos também estamina agora vai ser o nosso vigor lá porque assim a gente consegue dar um dano a mais esse golpe a mais e pode salvar a gente a gente está com estamina muito baixo aqui o 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 montar monte armas com a ajuda de o 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 e agora vamos seguir em frente e esse boss aí eu não sei se essa arma minha vai ser muito efetiva pelo que eu lembro ele tem dano de choque né mas vamos ver se sai o 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 e depois nós vamos encerrando por aqui galera que já tô com duas horas e 22 minutos aí senão vou demorar muito para renderizar para colocar logo do meu canal aí no vídeo para poder ocupar depois para o youtube demora demais o 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